Gil Rodrigues Oi família, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Javora e seja bem-vindo ao nosso canal Então gente, eu vou explicar o vídeo pra vocês Pra quem não sabe, o Bob, que é a nossa galopsita, minha e do B Fugiu, galera Porque eu fui pegar pra brincar E meu pai não tinha cortado a asa e eu não sabia E na hora que eu peguei, ele voou E quando eu contei pro Bernardo Ele tava saindo da escola e tava com dor na barriga Então já foi um pouco de ruim na hora Assim que bateu e ficou E ele chorou demais, gente Olha o vídeo aqui, olha Vou pôr um do Bob e um do Bernardo chorando Deixa a galopsita voar, galera A Maria tá doente, tem que abrir Então, vem Eu tenho uma notícia Peraí, peraí, mãe Eu tenho uma notícia muito ruim pra você Pra te dar O Bob voou Mentira Verdade Sim, gente Foi assim que ele reagiu E depois desses dias Toda vez que ele vai pra escola Ele fala que me odeia Ele olha assim, olha nos meus olhos E fala Eu te odeio E meu coração fica partido, galera Ficou muito chateada Porque não foi a minha intenção Deixar ele voar Só que agora eu comprei vários doces Gente, eu comprei muito doce Olha isso Galera, olha Eu comprei, olha Muito doce E aqui ainda vem vários saquinhos pequenininhos Olha Então, gente Eu não tô comprando ele com doces Claro que não Tô tentando Fazer que ele não me odeie Ele para de falar que me odeia Porque realmente, gente Eu tô muito chateada Mas olha Eu tô pegando essas caixinhas Eu peguei Pegar essa caixinha aqui, olha E vou pôr os doces Ai, deixa eu te contar uma história? Essa bolinha Calma aí Deixa eu te contar uma bolinha Eu acho que posso pôr algo aqui dentro Não, nada a ver É, pode ser Pode te contar uma história? Não, porque eu achei que não fosse fechar Posso te contar uma história? Pode Essa caixa aqui Foi da maternidade dele, não foi? Foi Cadê o tipo dele? Que eu vou ser a louca Vamos lá, gente Todos os brindes da maternidade Do nascimento dele Estavam nessa caixa Aqui, eu tinha feito essa caixa aqui, olha Só que eu lembrei dessa caixa Aí, vê o que eu faço Eu queria fazer assim como tá Só que Se eu colar na caixa Corre o risco de estragar E não quero estragar a caixa Então, eu vou fazer uma cartinha O que tá escrito aqui Eu vou escrever aqui na cartinha E vou dobrar e pôr no meio dos doces Em cima dos doces, ó Vamos lá A primeira frase que eu escrevi, olha Foi assim Você não me odeia, né? É pelo que era uma carta mais... Aí ele vai responder assim Odeio sim É pelo que era uma carta mais zoeira, né gente? Porque o bem ele é muito pequeno Tem nove anos Vamos tirar uma carta A boa da minha vida Oito anos que ele tem, Giovanni Tem nove Ele tem oito Tem nove Ele faz nove em fevereiro Tá bom, então ele tem oito Tá sabendo legal Ai gente, tomara que ele me perdoe Em nome de Jeová De G para B Gente, eu não tenho a mínima noção do que eu vou fazer Mas olha Já vou abrindo aqui Isso aqui Porque, gente, o Bernardo é assim Ele não gosta de coisa cara Ele gosta de quantidade, sabe? Eu comprei várias coisas baratinhas Que no final do caso Mas foi legal E vou pôr aqui na... Na caixinha Vamos esperar ele, gente Ai, puto lindo Pena que eu não posso comer a puta de dieta Galera Minha mãe acabou de me ligar Dizendo que o Bernardo acabou de sair E eu tô nervosa Eu confesso que eu tô muito nervosa, gente Porque... Porque eu tô nervosa, gente Eu juro Ai, galera Eu não sei Eu tô nervosa Eu vou mostrar pra vocês como que ficou Aqui, gente, ó Ficou assim, olha Eu até enfiei essa pipoquinha aqui Que já tinha no armário Ó Aí eu botei o... O Kinder Ovo Aqui dentro Aí as fins, olha Tem bastante fins Ave Maria Aí tem os Kit Katz aqui, ó As barras de chocolate Twix A cartinha A florzinha Ó Bastante coisa E, gente Eu pedi pro meu pai Pra ele me ajudar A filmar quando o B chegar Porque eu vou ficar aqui E o B vai abrir a porta Aí Olha O estado do meu pai E, gente Meu pai voltou Incrível Tá fodido Tá fodido O que que é isso, mano? Não, velho Bota isso aqui aqui Eu quero Olha a cartinha, vai Ai, desculpa Lina Eu não entendi nada Só letra Eu não entendo Ó Deixa eu ver assim Você não é o meu odeia, né? Não Você não falava que é o meu odeia? Eu só quero te matar mesmo Por que você quer me matar? Pode ter deixado o Bob fugir Me perdoa Por favorzinho Tá Mas aí eu devia Eu vou tacar Igualzinho o Bob Olha que eu te dei Olha quanta coisa Eu comprei pra você, ó Eu comprei Dois marshmallows Vamos Eu comprei, olha Pipoca Tortuguita Comprei Cinco Kit Kats Comprei Kinder Ovo Você não vai me desculpar, não? Sim Ai, dá um abraço aqui Olha, eu comprei beijinho Que você gosta Eu sei que eu gosto Sabe é que se você virar Ele volta Aham Comprei Olha, Kinder Ovo Gostou da surpresa, filho? Sabe por que ela fez isso pra você? Por que? Todo dia quando você Sai do carro na escola Você fala que odeia ela E aí como é que você Como é que você se sente, Gi? Muito triste Quando ela entra no carro Ela fica muito triste Porque ela fala assim Mãe, meu irmão me odeia Olha quanto fino eu comprei pra você Você odeia a sua irmã? Não Nenê Depois daqui você vai falar Tu odiasse ainda Nossa, é um diabete E aí? Gostou? Ó, pipoca Sabe o que você gosta? Amo Será que é a favor? Eu sei que a gente gosta Então é isso, gente Olha Ele já comeu sozinho Porque eu tô de dieta, né? Eu não posso nem comer Por que você comprou isso? Pra você É, mas então pode me dar É tudo seu, filho Ah, vou lá comer Então tudo agora É isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Saber nada, amor, né? Graças a Deus me perdoou Ai É isso, gente Olha Esse foi o vídeo Espero muito, muito, muito Que você tenha gostado Não se esqueçam de Curtir Compartilhar Se inscrever E ativar o sininho De notificações Tchau Um beijo Um beijo grande E até o próximo vídeo Fui Jiu Rodrigues Tchau 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 Tchau